Em cima da XT, tatuagem lacradão A prata que tá no pulso pilotando foguetão Voando lá na BR bate a localização Na casa das periguete que se envolve com os patrão Se atacam principalmente os Apple vinho Mas pra calmar coração deles de tag Cortei de giro, meu castelo tá de pé Humildade é requisito Hoje eu conto de cem, mas antes contava de cinco Hoje vários quer me chamar de amigo Mas antes dos milhão, só minha mãe tava comigo Precisava de ajuda, mas só que eu tava sozinho O funk foi minha cura, das minhas letras eu formo um hino Só que eu não tô competindo Quero evoluir, prosperidade pra família Ver minha coroa sorrir, mas eu não posso desistir Eu tenho que batalhar, eu sei que vai ser difícil Mas minha hora vai chegar as nave que eu sonhava em ter Hoje eu posso desfrutar, Mercedes GLI confortável pra ela sentar Hoje eu preciso falar, você vai ter que entender a vibração do peito Que ela não quer escutar, porque meu Nike tá no pé Nós tá patrocinado, 24 tosina face com o golfe rebaixado Sem destino na quebrada, convoca os aliados Mas chama o meu piloto que eu tô desabilitado Todo canki inasalado Vai, fumaça pro alto, piquemice da leste Tomei de assalto em cima do palco Ideias certas é por vir abrir a boca E ela abre a perna, então vem fumar do canki Vem fumar da planta, cê tá na minha casa É revoada com a malanga Então vem fumar do canki Vem fumar da planta, gordinho de Santa Fé E Gustavo de Elantra Então vem fumar do canki Vem fumar da planta, cê tá na minha casa É revoada com a malanga Então vem fumar do canki Vem fumar da planta, gordinho de Santa Fé E Gustavo de Elantra Em cima da XT, tatuagem lacradão A prata que tá no pulso pilotando foguetão Voando lá na BR, bate a localização Na casa das perigas